E aí beleza, aqui é o Marcelo, eu tô na minha outra conta porque na minha conta original eu já peguei esse item porque tipo eu tava testando realmente se ia dar É um código novo grátis cara, eu fiquei até impressionado porque eu não pensei que ia sair esse código novo grátis Talvez seja um bug, talvez ainda dê pra pegar ou talvez quando você tiver vendo esse vídeo não dê mais, ok? Então beleza, vamos fazer o seguinte, a gente vai pesquisar aqui ó, Roblox Toys Handling Beleza? Pesquisou isso, clica no primeiro, vai aparecer esse site aqui, talvez eu deixe na descrição, acho que vou deixar na descrição sim Você vai digitar o que? Tá até aqui embaixo, Target 2018, Target 2018, utiliza, pronto, você utilizou este item com sucesso Eu não sei se tá bugado ou não sei se é novo, eu não sei cara, mas pra mim na minha opinião tá bugado porque só dá pra usar isso aí uma vez E pronto, já ganhei o item, Full Metal Top Hat, é este daqui o item, ok? Então comenta o que você achou aí, achei bem legal, bem interessante mano, porque tipo, não sabia que dava pra pegar esse item ainda Pra mim você comprava um código e o código só ia pra uma pessoa só, então deve tá bugado, deve tá indo pra todas as pessoas Então aproveita que no momento ainda tá funcionando, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não faz parte do evento isso aqui, ok? Então falou, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau Fui